Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado, o título de hoje é Rubber Bandits, dei a descrição para abrir o preço promocional desse jogo com 50% de desconto, antes de mais lá se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, para ver deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar em muitos na organização do canal, valeu mesmo hein! Pessoal, nunca pedi nada, é de graça se inscrever aqui no canal, dá essa força ai, valeu! Rubber Bandits é um jogo de tipo party em grupo e ação com visão aérea 3D sem controle manual de câmera, com gráficos poligonais texturizados, não linear e diversão garantida, infelizmente tiozão japa tentou acessar por 3 vezes o modo online, até conseguir entrar com um ou outro gato pingado, mas a conexão não estabelecia, até estranho para um jogo que foi lançado em 2021 e é multiplataforma, por não estabelecer a conexão é que não inclui nessa gameplay. No lobby do jogo você tem uma série de possibilidades entre treinar um pouco, pois todos os objetos agarráveis podem ser se tornar armas que podem ser arremessadas ou batidas até serem destruídas. O modo gravado no jogo foi o arcade, onde você pode jogar sozinho ou em grupo. Em modo cooperativo, esse objetivo é entrar pelo ponto A, passar pelo ponto B, que é todo o dinheiro, começa-se a soar um alarme e a aparecer os policiais que vão tentar te impedir de fugir. Vou ler a sinopse para vocês. Rubber Bandits é um jogo doido em partidas multiplayer para até 4 jogadores. Arrumbe a porta e prepare-se para lutar por sua parte do hobby. Quando o assalto dá errado e se transforma numa briga caótica, você pode usar qualquer coisa para encontrar como arma, desde metralhadoras a baguetes duras feito pedras. Nocautei seus colegas com cadeiras de escritório e roube o quanto puder, mas fuja antes de os tira chegarem para acabar com a festa. Se alguém for pego, a gente não se conhece, tá claro? Rubber Bandits é fácil de aprender e pode ser jogado sozinho ou nos modos multiplayer cooperativo e PVP. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com de desconto 50%, a R$ 26,95. Guarda até o dia 22 de junho de 2023 na PlayStation Store. Publicado por Flashbulb Apps, censura há 12 anos por conter violência, é para até 4 jogadores local, até 4 jogadores online, uma série de pacotes e personagens a serem comprados na PlayStation Store, lançado em dezembro de 2021, está chegado como ação e luta. Informação importante, é platinável. Tiozão já para agradecer a sua visita aqui no canal, até o próximo vídeo, galera. Tiozão já para. Vamos lá. 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 Vamos lá.